Talvez, chegue essa hora, bate aquela indecisão Você olha pra trás, me vê te esperando, sem reação Os dias estranhos mexeram com a gente, eu sei Mas depois é neblina, o sol ilumina a cidade também Quinta à noite foi como eu disse, tudo vazio Só nós dois as garrafas ficaram jogadas no meio frio Enrola mais uma daquelas frases, porque Essa daqui eu trouxe pra você Senta aqui, não tem mistério Para com esse joguinho Eu liguei outro melhor Pra gente jogar juntinho Senta aqui, não tem mistério Para com esse joguinho Eu liguei outro menor Pra gente jogar juntinho Tá bom O resto deixa acontecer Tão bom Meus dias contando você Tá bom Tudo bem se eu tô na TV, mas... Tão bom Eu só volto se for pra te ver Inteira, ouça Não importa as onças, nem a cor da bolsa Trago só boas lembranças no HD Uma semana acaba, eu espero a outra Tipo aquela série confusa Que eu tô tentando entender Senta aqui, não tem mistério Para com esse joguinho Eu liguei outro melhor Pra gente jogar juntinho Senta aqui, não tem mistério Para com esse joguinho Eu liguei outro melhor Pra gente jogar juntinho Senta aqui, não tem mistério 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 Senta aqui, não tem mistério